Olá pessoal, vamos testar agora a bolinha aqui, nessa 100mm. É uma munição mais de conta e ela é mais leve, é essa aqui, e ela é mais de conta. Aí vamos fazer o teste. O primeiro disparo. Ah! Vish! Eu não aguento a noite. Eu não aguento a noite e quando eu não tremo aí, eu vim estragar seu álbum. Ai, caralho! Vamos mostrar lá que... É, vamos mostrar lá que não é para parar de fazer tudo isso aí. Vamos fazer o avançamento. Ah, mostra aqui o que aconteceu. Aí, pessoal, olha o que aconteceu. O primeiro disparo eu errei. Errei o álbum. Mas olha o segundo, o que que fez. Olha o que restou da bolinha. Olha aí, ó. O que restou da bolinha. Ó, um papel. E olha o álbum. E olha a espessura dessa chapa. Olha o que ele fez. Amassou bem, meu amigo. Não, eu ia fazer agrupamento agora porque não dá para tirar esse álbum, não. Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da Samyang. Essa aqui é uma Big Body. É a Dragon Replus Calibre 9mm, ou seja, 357. Um abraço. 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 Se inscreva. Se inscreva. E com esse número você pode concorrer a uma caçadora a mais, tá bom? Então não perca essa oportunidade, corre lá no Júlio do Matador. Bom pessoal, no vídeo de hoje tem um convidado especial, é o Adriano. O Adriano mora aqui na minha cidade. E sempre que ele pode, ele vem aqui, dá uns tiros comigo, vem me ajudar aqui a fazer alguns vídeos. Obrigado Adriano, valeu esse vídeo, foi muito divertido esse vídeo. E ele testou aqui a Dragon Recluse, tá? Uma Dragon muito linda essa arma. Então eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Essa arma é uma arma que existe tanto no calibre 5.5, existe também no 635, existe ela no 357, existe no .45, existe também na .50. Essa em especial é 9mm 307, tá? Essa arma é uma arma monotiro. Você leva essa capinha aqui pra frente, você leva essa capinha aqui pra frente, tá? Coloca o chumbo aqui, puxa pra trás. E ela tem dois estágios de potência, tá? Primeiro, segundo estágio de potência, tá? Geralmente no primeiro estágio, geralmente no primeiro estágio ela vai render em torno aí de 20 tiros, é a média que ela rende. No segundo estágio ela vai render 10, 12, às vezes 15 tiros, depende muito da pressão que você coloca nela. Ela trabalha com 200 bar, tá? Ela trabalha com 200 bar e vai até 100 bar, depois entra na faixa amarela. Na faixa amarela ela perde muita força mesmo, em comparação lá em cima quando está com 200 bar, tá? Ela vem com uma ponteira aqui na frente, pra você colocar um supressor, tá? O supressor dessa arma eu tive que mandar fazer. Eu tive que mandar fazer porque é uma rosca diferente, é difícil de achar. Então deu trabalho pra fazer supressor e não é qualquer supressor que entra aqui nela, tem que ser um supressor especial pra ela. Mas graças a Deus na época eu consegui achar uma pessoa que fizesse supressor pra ela. Ela também abastece igual a Sumatra, tá? Porque é o mesmo fabricante, essa arma que fabrica é a mesma fabricante da Sumatra. Eu coloquei esse gato rápido aqui. Eu retirei aquele bico da Sumatra, que é igual ao da Sumatra, coloquei esse bico aqui com um foster macho, que é mais fácil pra encher ela. É bem mais fácil de manobrar. Um dos problemas que ela apresentou comigo logo que eu comprei ela, ela dizia, ela não devia estar comigo já há uns 7 anos, tá? Ela existe um ferrolinho especial aqui, que é feito tipo um feto fundido, ou timônio, não lembro se é isso ou não é certo. Eu sei que foi prazo de uns 15 tinos e ele já quebrou aqui. Ele já quebrou. Fui pesquisar na internet, há um problema recorrente, tá? Muitos clientes que têm essa arma, a primeira coisa que quebra é esse ferrolinho aqui. Levei num torneiro, o mesmo torneiro que fez o supressor pra mim, fez um novo ferrolinho e pedi pra ele fazer um pouco mais compreendo. Ele fez uma capinha aqui, que é pra empuxar com uns dois dedos, pra ser uma manobra mais rápida. Só que ele fez rosca, fez uma rosca aqui pra colocar essa capinha. E essa capinha, toda vez que eu puxava, ele soltava, porque ele devia ter feito uma rosca invertida, né? Na época a gente não se atentou a isso. Mas também quando você usa, ou arranquei a tampinha fora, porque podia ter colado, né? Mas eu achei também que foi muito grande aqui. Às vezes, efetuava o disparo, você sentia, além de você puxar ela dos rosca, você sentia ela danificando a arma, né? Então eu arranquei fora e acabei não usando mais. Então, se vocês verem aqui, é uma rosca. Nada impede que o novo proprietário faça uma tampinha aqui pra cobrir essa rosca. Eu nunca precisei disso, porque até é bom aqui que não escorrega o dedo, sabe? Gostei que ficou assim, então eu acostumei a puxar assim e não escorrega o dedo. Mas nada impede que o novo proprietário dela colocar uma tampinha aqui, mais lisinha, bonitinho. Mas eu gosto, pra mim, não afeta em nada o funcionamento da arma. Essa é uma arma que ela tem a coronha com bochecheira, né? Em madeira, muito bacana. Pra retirar a coronha aqui, basta você abrir aqui, ó. Tem uma... abre aqui. Isso aqui é bom, sabe pra quê? Vocês não acham que eu usasse a ação. Isso aqui eu geralmente coloco em unição. Aquelas bolinhas, tá? Eu encho isso aqui de bolinha aqui dentro, então eu só levo a arma. Ela dá... por exemplo, ela deve dar, na potência máxima, em 10 tiros bacana. Então eu coloco só 10 bolinhas aqui, ó, e fecho. Mas essa abertura aqui, essa abertura aqui, é pra você ter acesso a um parafuso que tem aqui, de fenda, pra você soltar a coronha. E eu acabo colocando munição aqui. Bem bacana, né? Então tá aí uma dica pro novo proprietário. Ela tem alça e massa de mira regulada, né? A alça e massa aqui é regulada, de altura e lateralidade, já tá pronta, tá no ponto. E a massa aqui é fixa. É toda preta, então você tem que tomar cuidado, que é difícil você fixar bem. Durante o dia é uma maravilha. A noite é complicado, tá? Mas não é nada de anormal, tá? Aqui tem um trilho de 11 milímetros, igualzinho da Sumatra, pra você colocar uma almoneta, que tem a trilho de 11 milímetros, que atrai estrava de segurança, ok? E aqui embaixo o manómetro. O manómetro trabalha de 200 bar até 0, se você quiser, tá? Não tem problema algum. Mas o bom dela é de 200 até 100 mesmo, não tem conversa, não. Então, é isso aí. Então, fiquem com o vídeo aí do Adriano atirando. O Adriano se divertiu muito atirando com essa arma, né? E essa arma aqui, depois que você pega o jeito dela, é um espetáculo. É uma arma que gera, geralmente, dependendo da munição, 180 joules, tá? E vai até 100 joules, depende muito da munição. Mas é uma arma muito potente, muito bacana, tá bom? Fiquem com o vídeo aí. Espero que gostem. Muito obrigado e até mais. 230, 229. Tá batendo certo. É uma coisa, viu? O primeiro tiro, ele abriu por um pouquinho, depois começou. É, vamos ver. Sempre conferir lá os dois. 239. 267. 27, 267 ou 167? 267. Vamos lá. Deu a variação de 18. 30. É? É, 200, entendeu? De diferença. Não, 154 e 243. Tá dando diferença pro novo, pequeno. Tô achando que tá muito perto do lado do sensor. Por causa do supressor ser grosso. Hum, entendi. Entendeu? Entendi. Acho que o cara do supressor segurou, você tá dando... Agora, você fez isso. O alto ali, tá? 249. Gente, o alto de novo. Um dedo, outro. Manda ver aí. Para agrupamento tem feito isso. Não, o cara vai achar que ele tá vendo na porra aí. Vai agrupamento bem feito aí. Lobzinha, 75. Um, para o alto grande, entendeu? A trocada não tem como... Faz agrupamento bem feito. 261. O meu ele corta muito rápido, né? É. Tem que ter a visão logo. Esse não. 266. Olha, ele deu 300 e aquele lá deu 266. Um minutinho, né? Para a minha, claro. 268. 271. É. Ah, ele deu 271, esse aqui. Se eu olho de lá, que eu vou olhando de cá, agora. Tá, vamos lá. Ou então, faz assim, se eu olho de cá, que eu... Tá, vai rápido, né? É, porque aqui, entendeu? Ele fica um pouco escondido, entendeu? Para a minha. Vai lá. Você atirou com ela aberta. Ah, pouco de... Ah, vai aqui, meu. Ah, vai aqui, meu. 287, tá vendo? É, e aqui tá 263. Como é que ela tá de arco? Ah, vai tá desperdiçando num chumbo. É, vai dar bastante tiro ainda. Tá, vamos lá, né? Tipo, ó. 140 vass. Ah, o caminhão, não, hein, pro rapaz. Não, esse ficou bom, viu? Ficou bom? Ficou. 258 contra 291. 10 tiro. E 1 a... É, errado, deizado, de deixar o trem aberto. 254. 254. No seu, dá 254. Se aperta com 275. Mas quando ela chega em 250, ela dá pra que ela abre mais. É. 244. Eu acho que ainda tem bastante tiro, galera. Tá forte, ponto de 40. É. 124. 124. 133. Veio quanta pressão. Acho que caiu. O lugar que pegou isso. Você entrou no amarelo, hein? Não, vem pra cá. Não, parou a filmagem, então. 265. Já tá diminuindo a válvula, vamos. Pegou pra cima, não tira lá. Pegou. Mas tá limpado, pelo jeito. Eu não vi quanto que deu, né? Chegou aí? Não, eu vi. Não vai. Você vê? Não vai. Caralho. Caralho. Porra, daqui dá uma hora, viu? Café ali, viu? Não, cadê? Não, cadê? Tá lá o... O álbum. O não, o cronógrafo. Eu tô ligando aí, né? De novo, eles eram de novo como é essa. Pegando o cronógrafo. 31 e... 35 ou não? 35. Então tá. Mais? Não, é pra tirar. Ah, é pra fazer o rendimento dela. Rendimento e o agrupamento lá, né? De novo. De novo. De novo. De novo, eu te viro? Tive o fó, mamãe. De novo, deixa eu teTRinho. Diseite, tive a te influence. Flap sem zes, combining interesse de bronze. Do flap, riktamente. Não é possível não, mas pelo jeito eu acho que está, porque não é possível. Ele está achando a válvula, abrindo tudo, né? E a outra ele... 272. Tem uma variada, né? 262, né? 272. Agora ele vai fazendo pouco. Começou 200 e pouco, depois 300. Entendeu aqui, rapaz? 360 e pouco. Eu acho que para nós não está marcando certo. Mas é porque ele está muito perto lá, mas não tem problema. Vou ainda confirmar no... No outro lá, quando está arregado um pouco. Não, porque 300, 400 metros ia dar um estouro muito grande. Olha lá, 118, olha. Agora a gente está caindo. Olha lá. Ainda mais você dispara e dá um... Vamos ver a pressão. É... Eu percebi que ela começou a cair, porque agora eu estou meio no mesmo lugar e ela começou a pegar dentro do alvinho da bolinha lá. Vê quanta direção. Aí. Lá já está no amarelo já, né? É. 100. Você viu, você lembra quantos tiros não é deles? Seu peço, mas só contando lá. É. Rapaz, pegando bolinha preta lá. É. Mas nós estamos fazendo disparo agora. É. Em pé, né? Nós estamos com a arma. Boa. Boa alto. Vamos embora. E aí? Vamos ver... Está indo bem, hein? Em pé não é fácil não. E a bolinha varia mais, cara. A bolinha é bom para cada um liso, né? Vixe, eu estou fazendo um dedado terrível. Pô, eu fico de espada, eu estou entendendo que a gente está do lado. Show de bola Aí, ó Tira e pega, fica a bolinha, né? Fica a bolinha Quanto você pegou no alvo ali? Um, dois, três, quatro, cinco no alvo Cinco no alvo e três fora Foi oito disparos Bem diferente do outro lá que você fez, né? É, diferente Ali foi sete no alvo Três fora Mas tá bom, vixi, mais Bando mais Olá, pessoal Inscrito do canal CO2 Estamos aqui para fazer mais um teste Nessa belezura aqui Que Um novo cliente Adquiriu O senhor Isaías Que vai receber em mão Essa San Yang Três, cinco, sete, nove milímetros Belezura, vamos Pancada Pancada mesmo Fizemos os testes aqui De acupamento na mira aberta Ela Recarregando o cilindro com duzentos bar Nós efetuamos aí Quinze disparos Eu dei uma navalhada aí Deixei aqui aberta Deixei aberta Vocês vão ver no vídeo aí Mas acontece E Ela ainda restou ainda no noventa bar De duzentos Temos quinze disparos Com E restou ainda noventa bar Fizemos aqui os primeiros testes Eu fiz o primeiro teste Dei doze disparos Eu estava pegando aí do jeito ainda da arma Ficou muito Feio aqui Esse Esse acupamento Esse acupamento Que foi o primeiro Aí Recarregamos novamente Colonografamos E Ele já deu uma melhorada Já deu uma melhorada O acupamento agora foi esse Quer dizer então Que já deu uma boa melhorada Já Pra vista Disso aqui Que negócio fez Mas É assim mesmo Vai pegando o jeito da garrafina É algo que a gente está Começando Eu mesmo né Se eu creio Deu essa oportunidade Pra gente estar testando aí Eu vim Matar a saudade Dessa nove milímetros aí Enquanto o novo proprietário Vai ser Vai desfrutar Dessa Dessa máquina Então Ela nos rendeu aí gente Na máxima Duzentos e sessenta E oito Métro por segundo No chumbo De oitenta Oitenta grãs É Porrada mesmo E Na mínima Duzentos e trinta metros por segundo Vai cair no ar Consequentemente Também A velocidade Também influencia Então Ela nos rendeu aí Duzentos e trinta metros por segundo Na mínima Ela A máxima Ela nos rendeu aí A máxima Ela nos rendeu Cento e oitenta E seis Joules É porrada mesmo Cento e oitenta e seis Joules A mínima Cento e trinta e sete Dando aí uma média De cento e sessenta Joules Isso com duzentos bar Que ela vê o monômetro Vem marcando aqui Que é só duzentos mesmo E ela ainda restou Ainda com quinze tiros E Temos quinze disparos E restou Duzentos É Noventa bar Restou noventa bar Então é Bom Eu que tenho que falar Dessa arma A segunda vez Que eu estou pegando Ela aqui agora É É Hoje Já tive a oportunidade De dar um disparo Com ela Mas hoje Que está fazendo o teste Foi hoje Porque Um novo proprietário Pertence agora Essa Essa belezura Três, cinco, sete Nove minutos É uma máquina Máquina mesmo O novo cliente Vai adorar Vai gostar De receber em mão Essa E o supressor é bom O supressor O supressor Ele é bom Ele abafa bem O estampido Do Do disparo Abafa bem Abafa bem mesmo E Nós colocamos Dois conólicos Porque nós vim testar Esse conólico Que eu comprei Da China Então ele Deu variação É Devido O supressor Ser muito robusto Muito robusto Ele ficou muito próximo Aqui Do sensor Então ele ficou Dando a variação Não fez uma leitura certa Por isso Nós peguei mais outro Conógrafo Para Verificar se realmente Um batia com o outro De velocidade E Realmente Deu variação Isso que caia Aumentava O outro não Permaneceu Na sequência certinha Vou mostrar para vocês No vídeo Aqui ó Ele ficou muito próximo Aqui a saída Do ar Pode ser que está Redando interferência Aí Devido ao supressor Ser bem robusto Mesmo Ó A grossura do bicho Mas aqui Abafa bem O estampido Do espaço Eu só tenho que dizer Que o cara O nosso amigo Aí O Isaís Vai ficar feliz Ficar feliz Com essa belezura Aqui Não é todos Que tem não Puxa dessa não Isso aqui é É para poucos É relíquia mesmo Porque o cara Guarda O guardado Está geração É isso aí Pessoal Um abraço Aí